Quer saber? Eu sei o que eu vou fazer, mano. Já sei o que eu vou fazer. Agora eu tô buffado, moleque. Agora eu tô buffado, caralho. Josué motoboy, entregas. É aquela coisa, né, guys? O cara joga LOL. A galera, pô, ah, eu acho que é virjão. Aí o cara me sai na rua com uma jaqueta. Mas já não tem mais argumento, né? Aí você deu a certeza pro cara. Josué entregas, eu só vou usar no expediente essa aqui. The jokes on you! Uhuhuhuhuhu! Hahaha! Eu não vou jogar por enquanto com os inscritos, porque eu quero cair com os caras aí pra ver se eu consigo trollar eles. Beleza? Beleza, obrigado pela compreensão dos senhores. E aí, guys? Como vão vocês? Joga safe, que sou eu smurf de gold 5. Vou carregar easy, kkk. Ai! Quando tem essa marquinha eu dou mais dano nela? Quando dá 3 diamante ali eu devo dar mais dano, né? Ah, esqueci, rapaziada. Vou dar uma dica aqui pra vocês, ó. Interface. Aqui, ó. Exibir custo das habilidades. Marque isso aqui, ó. Que aí aparece quanto custa cada habilidade. Acho que tem muita gente que não sabe disso. É bem legal. E ele é a comba. Marcou! Kkk! Agora começa o trap. Kkk! Agora começa o trap, hein, guys? Kkk! Kkk! Ai! K auto-ataque, W auto-ataque, R auto-ataque, K ignite. Até eu dar esse combo aí já acabou o mundo, né, velho? Porra! Quero dar... Como é que eu faço pra dar e cair em meio segundo igual os mongoloid dão? Eu vou dar um WRQ aqui. Só de zoos. Ah, ele tava com meia vida, não valeu. Me daram bonitinho o Talon. Depois minha DD, quem eu? Pra nós jogar uma SS. Se tem o Talon, não tem. Mano, eu sou do Brasil. Falo português. Não entendo o que ele está dizendo. Alguém entendeu o que esse cara falou? Min ser índio. Errou! O cara tá full pistola e o cara não sabe escrever aí. Porra, eu não tô entendendo nada, mano. Valeu pela win aí, Yasuo. E agora, o build o quê? Você não pode usar o quê? Senão não dá pra usar a ult. Puta, que merda, hein? E se eu pular aqui? É desgrama. Aí não tem como errar. Ah! Ah! Ah, agora entendi por que precisa do quê. Se eu dou o quê, a ult volta no cara, mano. Próximo eu pego um boneco que eu sei jogar. Aposto que ela é sim. O quê? O quê? O quê? O quê? Entrou ali. Ué, não deu o quê no cara, velho? Caralho, ele é a combo. Comecei essa semana com o LOL. Não foi uma piada. Mano, foda-se. Eu vou fazer o combo do Deregg Johnson. PNA combo do Deregg Johnson. Cara, é... Muito complexo. Tá, acho que se eu soubesse combar, eu dava triple. Vou jogar só essa aqui. Meu irmão chegou de viagem. Você é de onde? Tchê, bora. Agora eu vou brincar de matar esses caras. Caralho, isso aqui é broguinho, mano. Caralho, dá pouco dano, hein, mano. Caralho, dá pouco dano essa parada aqui, hein, moleque. Vou virar meia essa porra, hein. Quase. Sou prata 2. Caralho, dá pouco dano essa porra, hein, moleque. Ah, preciso acabar esse jogo, senão já, já vai azedar, eu acho. Filho da... Mano, eu vou ficar muito bom com esse Talon, viado. É tipo chaco, mano, só que é mid. Ó, nem precisava lutar. Lutei só pra o cara ver quem manda num pedaço. Que que é isso? Moleque, os caras tão muito trahard. Caralho, esses moleques tão muito trahard, viado. Como é que eu jogo assim, véi? Ô, eu tô jogando... Mano, tipo, eu não tenho ninguém no meu time. Os caras lá fazendo o Baron, fazendo a porra toda, mano. Sinceramente, não sei como eu fecho esse jogo, véi. What the fuck? Puta que pariu. Ah, perder isso aqui vai ser bem triste, hein, mano. Boa, time. Aí é God Team. Eu autista. Mano, que que é isso, cara? Que que é isso, moleque? Isso aqui? Não, véi. Isso aqui? Ah, vai se fuder, mano. Porra, parece que eu tô jogando aquele modo lá do Lua Nova, cara. Puta que pariu. Só neguinho dando backdoor, viado. Ah, agora eu aprendi o combo que vem visível. Eu não sei como eu não tinha pensado nisso. Esqueci desse combo, né, véi? Ele não tá indo onde eu acho que ele tá, né, véi? Meu amigo, esse cara tem problema mental, cara. Cadê meu time, cara? Meu Deus, véi. Ele vai fazer isso até ele ganhar o jogo, cara. Que moleque... Puta que... Cara, eu não consigo ganhar, véi. Moleque, isso aqui tá mais difícil que challenge, cara. Deixa eu dar GG, véi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar aqui, véi. Não, tem uma ward ali. Eu vou esperar ali embaixo, que o Jackson vai vir igual o mongoloide. O cara tem problema, já deu pra ver. Ele não é normal, não. Ah, esse era muito da hora. Mas eu vou perder o jogo. Ah, eles vão ir Baron, véi. Eu vou ficar aqui, tio. Eu vou deixar os meus meninos cuidando da base e eu vou ficar aqui parado igual um bote. Vou ter que matar o Jaxx e defender o Baron. Quer ver? Olha ele aparecendo aqui. Vai aparecer já, já. Vai fazer o head e vai vir aqui, igual um debiloide. Meu amigo. Meu amigo. Coisa linda de ver. Coisa linda. Meninada jogando. Aí, tamo indo na estratégia. Olha o Jaxx, velho. Ah, velho. Que maluco cai, velho. Puta que pariu, cara. Meu Deus, cara. Mano, alguém me ajuda a fazer esse Baron, véi. Caralho, que... Mano, vou matar e vou dar GG, velho. Melhor player, eu acho, véi. E aí, eu fui rolado. Eles vão Baron. Eles vão Baron, cara. E o pior é que eles estão ficando full build. 45 minutos de jogo, cara. Ai, 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 ai. Trolei. Alguém para esse Jaxx, velho. Ih, quando faz o Baron, véi. Pelo amor de Cristo. Com bem full torto ali. Quase que eu perco o jogo, véi. É, eles já devem estar fazendo a Tristana e a Catarina. Mano, eu vou tentar solar, velho. É eu e Deus aqui, mano. Ó aqui, ó. Os caras na maldade. Faz isso aqui, velho. Eu não aguento. É muita emoção, Brasil. Aí o outro caiu. Ah, eu vou tentar solar o Baron, véi. Tá eu e Deus aqui. Vai pro GG? Como é que eu vou pro GG? Não dá pra ir pro GG, não, véi. Cara, não sei o que eu faço. Tô perdido. Primeira vez na minha vida. Aí o Jaxx já vai telar lá na minha base. Fica vendo. Tanca, filho de Cristo. Meu amigo. Boa, civil. Jogou bem. Obrigado por tancar. Me trolei. Perdi. Perdi. Putz, eu achei que ia embiadar, hein. Caralho. Ó o Yas, como ele vai. Caiu o Reis pro GG. Meu Deus, o Tarik vai sacrificar agora. Vai segurar a galera no mid. Tá tancando, segurando o máximo que dá. Roger 8 no lance. Caiu o Reis já partiu pro GG. A gente tem um outro aqui na base. É ele, os Minion, o Buff do Barão. Tá jogando o que sabe. Isolou o Tornado. Focando o Nexus. CMF lutou a barreira. Nice aço. Chegou a Catarina. Chegou o Jaxx. Eu perdi essa... É isso aí, meus amigos. Senhoras e senhores. Não enrolou muito. Era só da GG. Porra, era eu contra 5, cara. Rapaz do céu. Eu vou falar pro meu editor por esse jogo no YouTube, cara. Pelo amor de Deus. Pega a live de hoje. Jogo de Taylor. Põe no YouTube. Porra, Alec.